A onça e o urubu. A onça e o urubu estavam ali no fundo da Amazônia, perto do cadáver de uma anta. A onça preparava-se para comer depois de ter caçado. O urubu, morto de fome, pois havia ficado um dia sem comer. Então, gentilmente pediu um pedaço, apelando com um tom de tristeza. Você poderia me dar um pedaço, por favor? Então a onça ronronou. Não! Cabe a você de caçar a sua presa, ao invés de estar pedindo. O urubu, triste e retruca. Lamento muito, senhor, mas ninguém me ensinou a caçar, até mesmo minha própria mãe. Com ironia, a onça ronronou mais uma vez. Pobre urubu, precisa dos outros para sobreviver. Não sabe caçar, depende dos outros. Você faz o que da vida? Absolutamente nada. O urubu, humilhado, apelou. Entendo muito bem. Sou dependente dos outros para sobreviver. Me desculpe. Não queria incomodar o senhor. Depois dessa longa discussão, o urubu se foi. Ao comer, a onça refletiu sobre a maneira como tinha ofendido o urubu. Ele se posicionou no lugar do pobre coitado e então foi em sua procura. A onça estorrou. Urubu, urubu, aonde você está? Tristemente, respondeu o urubu. Estou aqui, em cima desta árvore, sem folhas e apenas galhos como eu. A onça se sentiu ocupada e disse ao urubu. Sinto muito pela minha atitude ignorante que eu tive com você. Vamos comer junto? O urubu, com uma felicidade enorme, disse. Com prazer. Obrigado pelo convite. Então foram comer e tornaram-se amigos. Moral da fábula. Faça atenção com as palavras que saem de sua boca e pense antes de falar.